Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você Alexandre? Sim! Então pessoal, hoje a gente veio aqui para fazer um vídeo de enfeitando alguma coisa para o Natal, né Alexandre? Alexandre nem sabe o que a mamãe vai fazer, acho que ele estava pensando que a mamãe é meia louca hoje, né? A mãe pirou, porque a mãe tem um pisca-pisca, que o Alexandre viu pisca-pisca, a mamãe tem um ursinho assim, que vai enfeitar, e a mamãe tem estrelas, bolinhas para enfeitar, tem uma que está até quebrada, não fala, não conta que está tudo quebrado, não conta, Alexandre, abafo casa, abafo casa. Aqui pessoal, a gente tem um ferro, e agora Alexandre, como é que nós vamos fazer a nossa árvore de Natal? Faz uma mágica do Natal, você não consegue? Meu Deus, não virou nada, está tudo a mesma coisa, mas espera aí, que eu achei uma coisa que pode nos ajudar, nem o Alexandre sabe que existe esse negócio, quer ver? Espera aí. O Alexandre está triste, porque ele está falando o que a mãe vai fazer com esse negócio, que eu não sei o que vai fazer, mas a mamãe achou um negócio aqui, que estava no fundo do baú, e o que tem aqui Alexandre? Olha pessoal, vou virar aqui, vou ter que transformar isso aqui em um lindo enfeite de Natal, hein? Maravilhoso, hein? Olha o que apareceu pessoal, isso aqui, isso aqui, ó, um anjinho, velhinho tadinho, uma bolinha brilhosa, um outro anjinho, o que mais? Tem. Esses daqui, isso aqui, olha aqui, veja de Natal, olha, que mais tem aí. O sino, sino, sino. Um sino pequenino, o sino. Ah, o Papai Noel. O Papai Noel chegou. Vamos lá, o papai Noel. E outro Papai Noel A gente tem umas coisas aqui, ó, pessoal Só isso aqui A gente vai reciclar E vai fazer uma árvore maravilhosa O Alexandre nem tava acreditando Ele tava até triste Ele falou, mãe, o que você vai fazer? Mas agora eu vou mostrar pra ele o que nós vamos fazer Olha lá, já tá começando Olha só, pessoal Mas essa árvore não tá faltando um pezinho? Tá Então, esse não é o pezinho? Esse é o pezinho da nossa árvore de Natal Precisamos de três pezinhos Quantos pezinhos a gente tem? Quantos pezinhos? Dois, três pezinhos E o que a gente tem aqui? Uma estrutura pra colocar os pezinhos Vai, Alexandre, coloca aí Ué, não tá entendendo? Ó, é como se o pezinho fosse assim, ó Olha lá, pessoal Vê se ele vai conseguir O Alexandre não sabe É assim, 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 Alexandre Deita Ai, segura Segura o pezinho que a mãe coloca Aqui, pessoal É só põe aqui Isso aí Isso aí vai embaixo daqui também Isso aí vai embaixo daqui Vamos colocar o outro Nossa, a gente já sabe pôr agora Tchan, tchan, tchan E dois E mais um Tchan, tchan E três E nós temos um Pezinho Pezinho de uma árvore de Natal Um suporte Porque agora nós vamos transformar isso aqui Numa árvore maravilhosa Com pisca-pisca e tudo, né, Alexandre? Então vamos lá Começando Primeiro a gente tem que montar as folhas da árvore, né? É Então vamos lá Primeiro o Alexandre vai começar montando a folha da árvore Pessoal, isso aqui é reciclado Faz anos que isso tá guardado Olha isso Nananananananã Tem outros negocinhos perdidos aí no meio Que seria isso aqui, ó Isso Isso aqui, pessoal Isso aqui é pra você colocar ali Antes de colocar a próxima folha da árvore Coloca no cabinho Assim Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Assim Continuando com a nossa árvore que vai ficar maravilhosa Isso 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 daí é o suporte de cima Porque a mamãe já conhecia essa árvore Só Alexandre que não, pessoal Essa árvore Ela é muito, muito Velhinha Ela é igual Papai Noel É velhinha É árvore Noel de Natal Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Até o cavalo gostou Ó Ó Ó Ó Coloca dois, Alexandre Ah, dois São dois desse daqui, pessoal Pra não ficar muito juntinho Coloca mais um E o Alexandre Se animou Porque se você deixar bastante like Nessa nossa árvore aqui nessa nossa árvore reciclada do Natal Muito, 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 muito Muito, muito, muito Muito, muito, muito Muito, muito Legal Fala, Alexandre É muito, 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 muito E olha a nossa árvore como tá ficando Ah, um, muito, 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 Amor, né, o lookim, que, o meu amigo, o gente não quer, né, o que é a câmera do Q, oi, o Alex? parar de berrar, então não tem o que fazer, né? Então vamos continuar. E o Alexandre tava colocando as folhas da árvore. Vai, Alexandre! Será que vai ficar bonita essa árvore de Natal? Tá tudo no meio. Tudo no meio. Tira e depois a gente vai encaixando. Tem alguns pedaços da árvore, pessoal, que caíram, ó. Aí depois a gente vai encaixar certinho. Pra essa árvore ficar bem lindona, hein, Alexandre? Essa vaca tá fazendo de propósito! Ai, meu Deus! É a primeira árvore que o Alexandre está montando, pessoal. Já deixa muito like, se inscreve muito aí no canal, hein? A gente tem bastante coisinha pra colocar na árvore, né, Alexandre? E vai dar certo. Uau, Alexandre! Essa árvore é bem grande até, né? É. Olha! Agora é a Angola. Será que eu escolhi um bom lugar pra fazer vídeo, pessoal? Olha lá! Enquanto a Angola tá gritando, a vaca tá berrando, só tá faltando a lovilatia agora, né? Os pintinhos estão piando, o Alexandre está confeccionando a árvore de Natal, enfeitando e enfeitando, vai ficar muito linda a nossa árvore de Natal. Não, 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 não! Ainda não! Aquele negócio lá, ó! Aí, coloca esse Agora coloca esse Eba! Pessoal, a nossa árvore Olha como ela tá ficando Olha isso, nosso pinheirinho de Natal Muito bonito, pessoal Agora a gente vai colocar Tá faltando que caiu alguns galinhos Que eles são todos encaixadinhos A gente vai encaixar Vai deixar ela bem bonitinha Aí depois a gente vai começar a colocar os enfeites Fios, arranjos E essa vai ficar linda, pessoal Vai ficar perfeita Bonita, hein, Alexandre? Essa vai ficar bonita Agora, pessoal, a gente vai colocar Todos aqueles enfeites ali Que a gente tem, a gente vai colocar nela Aí depois a gente vai colocar o pisca-pisca também Então vamos lá, Alexandre Começa a colocar E aí E aí Amém. Quem acha que vai ficar bonito, deixa like agora, agora, nesse exato momento, deixa muito like, porque o Alexandre está trabalhando muito, ele já está suado, ele já está muito cansado, né Alexandre? Alexandre, não é? Não. Ah Alexandre, você está falando que a mãe é mentirosa? Mentira. Ai meu Deus, nossa que bonita Alexandre da mamãe, nenê da mamãe, você é o nenêzinho da mamãe? Sim. Sim. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Ele sempre fala assim, quando eu falo que estou gravando, ele fala que não é, mas eu peguei, 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 ele falou que é o nenêzinho da mamãe. Mas ele é o nenêzinho da mamãe, não é? Vamos lá, nenêzinho da mamãe. E a árvore de Natal está maravilhosa, pronto? E o Papai Noel? E os anjinhos? Não, tem boas, eu já falei de papas e deixa aqui, ó. Ah, bom, nossa, está muito linda, Alexandre. Eu estou amando. O galo também gostou, porque ele cantou, todo mundo escutou. Papai Noel. Papai Noel me trouxe um presente de Natal. Papai Noel me trouxe um presente de Natal. Papai Noel me trouxe um presente de Natal. Olha que linda. Olha isso. Tem Papai Noel. Tem luzes azuis, cor de ouro, amarela. Tem um sininho pequenino, sino de Belém. Para o final. Para o final, um ursinho. A gente podia ter achado mais ursinho para colocar, ficar bonito, né? Uhum. Esse urso não vai cair, não? Não. Não. Pessoal, a Alexandre resolveu mudar as estrelas. Ele vai colocar aqui desse lado, porque acho que ele vai colocar um do lado e outro do outro, né? Vai ficar mais legal, né, pessoal? Olha que bonito que está ficando, ó. Olha lá. Perfeito, né? Né, Alexandre? Você está gostando? Legal, hein? Amando. Ele não está gostando. Ele está amando. E a mamãe está apaixonada. Olha o que o nenê da mamãe fez. Né, nenê da mamãe? Não só nenê, não. É, Xim, da mamãe. Olha. Então, pessoal, agora a gente vai para o toque... Final. Final. O toque final é o quê? Ah, o pisca-piscar. O pisca-pisca. Agora a gente vai enrolar o pisca-pisca ali. Aí depois a gente vai pôr para acender para ver como é que fica o pisca-pisca aqui, ó. A gente tinha dois, mas um para o outro funcionar, né, Fih? É. E agora a gente vai usar só esse aqui. Então, vamos lá. Olha só, pessoal, como que ficou. A gente colocou o pisca-pisca, ó. Esse aqui é o pisca-pisca, tá? Porque ela vai ficar perfeita de noite, né? A gente vai colocar para brilhar. E a gente vai colocar para brilhar agora, né, Alexandre? Aham. Pessoal, aqui está a nossa árvore, ó. Com o pisca-pisca ligado. Tá de dia, não dá para ver muito. Mas agora o Alexandre vai fazer o pisca-pisca-piscar. Vai, Alexandre. Ó, pessoal. Olha só. Não está piscando, ó. Então, pessoal, a nossa árvore deu certo. E foi quem que fez? Quem que fez? O Alexandre. O que você tem para dizer, pessoal, Alexandre? Tchau, pessoal. Se inscreve no canal. Deixe seu joinha. Beijo, tchau. Fui. Para a noite ver como fica essa árvore, né? Ah, entusiasmante. Pessoal, olha aqui. Está de noite. Olha como está brilhando. Vou chegar bem de pertinho. Eu estou com o flash, tá? Aí eu vou tirar e vou deixar no escurão mesmo. Né, Alexandre? Uhum. O Alexandre está aqui. Está aqui olhando a proeza que ele fez. Olha que lindo que está, pessoal. A gente enfeitou com uns animais, né? O cácter. O Alexandre tem uns cácter. Ele colocou, olha que bonito. O cácter gosta do calor, mas agora ele está no inverno. Olha lá, cheio de neve. Aí um ursinho. Um ursinho. Os anjinhos. Olha que bonitinho. Tem até a garguinha que veio aqui. É o... Ah, não ficou assim. É o ursinho. E os cavalinhos. E as vaquinhas. E a vaquinha. E os burrinhos. E os burrinhos. E o Alexandre. Você não é Alexandre? Você é Alexandre? Não é o Alexandre. Simplesmente é Alexandre. Eu não falei que ele é burrinho, né? Falei que ele é o Alexandre. Não é, Alexandre? Alexandre já aprendeu a ler, né? Tá. Então é isso aí, pessoal. Eu vou apagar tudo aqui agora. E vou mostrar no escuro mesmo. Para ver como que ficou, tá? Mas eu dou uma noção para ver que ficou muito bonito, né? Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal e muito like, hein? Pessoal, bem no escuro. Bem no escuro. Tá assim, ó. Aqui que tá bem no escuro, ó. Ó lá. Bem de longe, assim. Ó. Vem. Aqui é bem no escuro. A gente vai colocar um pouquinho de luz, pessoal. Porque senão não fica bonito. A gente não consegue mostrar para vocês. Ó. Aí, Alexandre. Aí o Alexandre chegou com o que, Alexandre? Mostra aqui. Só o lastinho. Uma lanterna, um farolete. Olha lá. Clareia o seu rosto, Alexandre. Olha lá. Esperando o Papai Noel. Clareia lá agora, Alexandre. Assim? Ah, sim. Olha que lindo, pessoal. É assim. Dá. Não, clareia lá. Papai e a mãe. Olha isso. Tá perfeito. Perfeito, pessoal. Muito lindo. Para a gente que está aqui, pessoal, é maravilhoso. Olha lá o que o Alexandre fez. Olha que lindo. Agora as luzes pararam de piscar. Agora elas vão piscar e vão apagar, ó. Aí tem um que fica só piscando, piscando, né? Ah, não. Eu acho que é três, três jeitos, né? Ó. Esse tem que ficar parado, ó. Não tem volta. Aí pisca devagarinho, né? Já vai piscando, já vai apagar. É, agora põe aquela que pisca, pisca, pisca. Essa é mais bonita. Aí. Olha. Não. Esse aqui é mais bonito, né? Olha a pressa ativa. É um pouco a luz para cima, Alexandre. Aí, assim. Olha. Nossa, tá muito lindo o nosso Natal, ó. Olha. Perfeito, pessoal. Mas é isso aí. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. Então, pessoal, agora fique um pouquinho aqui com o nosso Natal. Então, pessoal, vamos lá. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal.